hoje estou aqui no clube a pé do coordenadoria turismo nós temos aqui as meninas fazendo um curso de curso fibras naturais efetivos de banana é da fibra de banana que está acontecendo aqui o pessoal tá hoje começou no dia uma semana mais ou menos estão fazendo esse curso aqui ó que eles utilizam a fibra de bananeira e faz vários vários né é aí ó